Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tio Guizinho na área de novo e hoje o Tio Guizinho vai falar sobre internet aqui em Belgrado, na Sérvia, Pequeno Gafelto, como conseguir e como usar. É super prático, mas primeiro de tudo, Pequeno Gafelto, se não é inscrito no canal do Tio Gui, já se inscreve no canal do Tio Gui também, não se esquece de comprar seguro viagem aqui com o Tio Gui também, beleza? Tio Guizinho tá com essa cara de pão de queijo inchado aqui, de frente a tomar cachaça, porque as coisas aqui é muito barato e a cerveja é muito boa. Ontem a gente foi até num pub, que é um pub do shot, era um euro cada shot, nossa senhora, não vou nem contar mais nada. Então, Pequeno Gafelto, o Tio Guizinho comprou esse negócio aqui, esse cartão aqui é de internet, tem vários lugares aqui que vende internet aqui na rua, entendeu? Esse aqui eu comprei num quiosque na rua, você vai andando pela cidade, você vai ver esses quiosques quadradinhos onde vende água, chiclete, banca, igual uma banca, igual aquelas bancas do Brasil. E lá tem esse cartão aqui também, e também tem outras lojas que são um tipo de celulares próprias para isso, também vende. Eu peguei essa daqui, eu paguei 300 dinar, tá mais ou menos na média de 2,70 euros. Me dá 5 gigas de internet, então é o suficiente para mim, só para andar na rua, usar o WhatsApp, falar com alguém, olhar minha localização, procurar informações, é super tranquilo. É bem baratinho, simples também. Você vai na lojinha, pede para a mulher lá, fala para ela que isso aqui é um chip de celular, ela vai te dar. Só que isso aqui tem um segredo, Pequeno Gafelto, a maioria deles aqui tem um segredo. Você tem que colocar esse chip aqui no celular, e depois, eu não lembro agora de cabeça que eu joguei o papelzinho fora, mas tem a instrução no papel que diz que você tem que, tipo, fazer uma ligação, tipo, asterístico, sem jogo da velha, um exemplo. Aí você liga, tipo, aperta como ligar, chega assim, aparece na tela do celular a opção. Tio que até ia mostrar, mas eu tinha que estar usando o celular para fazer a gravação. Aí acontece, aparecem várias opções. Você vai ir lá em cima na primeira que está escrito Combo Internet. Então, não adianta você só botar o chip direto que ela não vai funcionar na internet. Você tem que ir lá em cima, fazer isso, na folhinha vai estar escrito ali, acho que é asterístico, sem jogo da velha, alguma coisa assim. Aí vai aparecer essa tela branca com o número Combo Internet, chamadas, não sei o que, não sei o que. Você vai lá e clica naquele número umzinho, o número um lá e ativa o bônus de internet. O preço é super razoável, achei barato, muito barato, porque você vai na Itália comprar um chip de celular, você vai gastar 10 euros, os caras vão te cobrar o chip. Mais 10 de crédito, já deu 20. Na Irlandinha também é 20 quanto o chip de celular, a maioria. Aqui você, eu paguei, tipo, 2 euros e 70 com tudo, já tem 5 gigas de internet. É uma maravilha. Então, pequeno, você está vindo para cá, você para de ser mão de vaca, hein, porque eu estou conhecendo vários brasileiros aqui, o pessoal não compra a internet porque não quer gastar. Ué? Falou, pô, rapaz, mas é 2,70, você não quer gastar? Mas nós estamos todo dia, à noite, aí, gastando uma cachaçada aí na cachaça aí, vocês não querem internet? Internet é muito bom para você pedir táxi, para você se localizar, saber onde você está, não ficar perdido. Então, por um monte de coisa é bom. Como que você vai sobreviver na rua sem internet? Beleza? Então, a dica do tio Gui hoje era essa. Então, você vai encontrar esse aqui em qualquer banca, na rua, ou na mesma banca onde você pode comprar também o cartão para andar de ônibus. Beleza? Depois, no outro vídeo, o tio Guizinho vai falar sobre o táxi, beleza? Eu peguei o táxi do aeroporto para o centro, paguei 14 euros, era mais ou menos uma meia-noite. Geralmente, à noite, é mais caro. É engraçado que eu encontrei um francês que estava vindo para cá também, na verdade, encontrei ele, eu vi ele no avião, mas não sabia que ele vinha para o mesmo rosto. Aí, depois, a gente se cruzou no aeroporto, que a gente estava no mesmo avião, e quando vi, ele chegou no mesmo rosto do que eu, só que ele veio com um táxi normal, pagou 30. Eu vim com o aplicativo e paguei só 14, beleza? Então, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Beleza, pequeno cabelo? Vou ficando por aqui e se vemos no próximo vídeo.